Eu gosto de você Eu gosto de você sorrindo Eu gosto de você calada Em casa, na cama, na grama, na lama Eu gosto de você danada Eu gosto de você vestida Eu gosto de você pelada Eu gosto de você bonita Eu gosto de você toda desarrumada Eu gosto de você sorrindo Eu gosto de você calada Em casa, na cama, na grama, na lama Eu gosto de você danada Ah, que chamego doido, que boca de couro e amor de brasa Ah, que paixão doideira, de toda maneira a gente arrasa Em casa, na cama, na grama, na lama, na cama, em casa Em casa, na cama, na grama, na lama, na cama, em casa Eu gosto de você vestida, eu gosto de você pelada Eu gosto de você bonita, eu gosto de você toda desarrumada Eu gosto de você sorrindo, eu gosto de você calada Em casa, na cama, na grama, na lama, eu gosto de você danada Eu gosto de você vestida, eu gosto de você pelada Eu gosto de você bonita, eu gosto de você toda desarrumada Eu gosto de você sorrindo, eu gosto de você calada Em casa, na cama, na grama, na lama, eu gosto de você danada Ah, que chamei do doido De boca de fogo e amor de brasa Ah, que paixão doideira De toda maneira a gente arrasa Em casa, na grama, na grama, na lama Na grama, na lama, na cama, em casa Em casa, na cama, na grama, na lama Na grama, na lama Em casa, na cama, na grama, na lama Na grama, na lama, na cama, em casa Na grama, na lama, na cama, em casa